Os presos que atendem ao comando da facção PCC aproveitaram o momento de grande movimentação para fugir da unidade de segurança máxima. O alvo era chegar até o pavilhão 1, comandado pela facção Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte. Mas os rebelados acabaram parando primeiro no pavilhão 4. Colchões foram queimados e cenas de barbárie com homens mortos e decapitados foram registradas pelo celular. Durante a rebelião, os presos conseguiram cortar a energia da unidade prisional e chegaram inclusive a desligar os bloqueadores de sinal telefônico. Do lado de fora da penitenciária, mulheres e parentes buscavam informações. Lá dentro está tudo perigo só. Eles mesmos se matam uns aos outros. Se esses policiais tivessem entrado logo cedo, já tinha evitado um bocado de morte. Eu tenho a informação que meu marido levou uma pedrada na cabeça lá dentro. E tem outros mortos. A partir do momento que o pavilhão 5 se rebelou e adentrou o pavilhão 4, os outros pavilhões se defenderam. E como é a defesa deles? Subindo o teto dos pavilhões e também demonstrar a força para evitar que aquela rebelião, aquela força viesse a atingi-los. A retomada do presídio aconteceu com a rendição dos detentos e sem confronto com os agentes de segurança. Os corpos dos mortos foram recolhidos pelos próprios presos em carrinhos improvisados. Uma hora depois, e foi então iniciada a contagem dos detentos de cada pavilhão. A Secretaria de Segurança trabalha agora para identificar os líderes do movimento. E já fala em transferências. As inteligências estão trabalhando. Já identificamos algumas lideranças. Eles vão responder pelos atos praticados e demais providências que forem necessárias. O Instituto da Polícia Civil formalizou ainda um pedido de apoio à Paraíba e ao Ceará. Estamos trabalhando para ampliar essa estrutura em virtude de ser um número de homicídios superior à média diária. O governo aguarda agora uma ampliação do efetivo da Força Nacional no Estado, que atua na segurança do entorno de algumas unidades prisionais, entre elas a penitenciária de Alcaçuz. O presídio tem capacidade para receber 500 detentos e hoje custodia cerca de 1.100 homens. O governo não descarta a possibilidade de o ataque ser uma resposta aos atentados registrados nos presídios de Manaus e Roraima no início deste ano.